Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias Gente, é o seguinte, hoje o vídeo é um pouco diferente Pra poder ver, tô num lugar mais aberto hoje, tô num lago aqui da minha cidade Escolhi esse lugar mais calmo, né, um lugar mais família, né Pra passar minha mensagem pra vocês de uma forma mais diferente Não da forma habitual que vocês estão acostumados, que é no estúdio Mas enfim, né, o vídeo de hoje, gente, é mais um agradecimento mesmo A todos vocês, né, que ficaram comigo por mais um ano, né 2023 foi um ano de muito aprendizado, muito aprendizado mesmo Porque a gente passou por inúmeras coisas esse ano A gente conquistou muitas coisas esse ano, né O canal cresceu demais Então assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo Mais um ano de trabalho no Garage Notícias, né Esse ano a gente conquistou uma loja, um site Estamos, né, devagar e sempre, sempre progredindo, né E o que eu mais gostaria de fazer é conversar com vocês, primeiramente Muitas pessoas chegaram no canal recentemente Foi muito legal, cara, eu gosto demais disso Eu gosto dessa proximidade E o que eu mais agradeço a Deus todos os dias É por cada pessoa que chega aqui no canal, né Falo pros membros aqui do Garage Notícias Que a melhor coisa de criar conteúdo hoje em dia aqui no Brasil É nem pelo fato de dinheiro Porque o nicho de moto, gente, o AdSense, ele não paga, ele não paga bem, tá ligado É um, eu acho que dos nichos, pelo que eu acompanho a internet afora Dos nichos, o nicho de moto, em questão de AdSense, é o que menos ganha Infelizmente o Brasil é assim Em frente do de carro, por exemplo, que o RPM, né O receita por e-mail é bem maior Então eu falo pros membros que não é nem pelo dinheiro É mais pela criação de conteúdo em si Pelas pessoas que você acaba conhecendo E esse ano o meu network cresceu muito, cresceu muito O meu network cresceu demais esse ano E foi um ano de extremas conquistas pra mim, né Então eu queria agradecer mais uma vez vocês, tá Muito obrigado mesmo E nesse ano quem acompanha, né Quem acompanha mais o canal sabe que a gente foi muito atacado, né Muito atacado mesmo Então voltando ao que eu tava falando, né Eu acho que esse ano foi um ano de muito aprendizado Porque a gente foi liberadamente atacado demais esse ano Canais aí no YouTube, né Eu não sei explicar muito bem Até hoje eu não sei explicar muito bem qual foi o motivo, na verdade Mas eu entendo, né, a frustração dos caras Porque, pensa bem, os caras até outra hora aí Outros dias eles eram, né Só eles falavam Tá, pô, cheio de bicho aqui, velho Só eles que falavam, né, de moto Agora é um nicho bem concorrido, né O nicho de moto A gente pode ver que inúmeros canais surgem todos os dias Com as suas mesmas opiniões Então essa galera, eu acho que eles veem meio que eles perdendo o controle Por assim dizer, né Da situação Mas, é, é que nem eu digo pra vocês, né A gente é atacado, né Porque prega o que se destaca, toma marquelada, né Vim aqui falar pra vocês, tá Eu espero que 2024 seja um ano muito melhor do que foi 2023 Isso é muito difícil pra muitas pessoas, né Eu sou uma pessoa que, por ter o WhatsApp aberto Várias e várias pessoas Me mandam mensagem, né, falando as suas experiências de vida Do que tá acontecendo agora e, cara Eu tive contato com muitas pessoas que Esse ano de 2023 foi muito difícil Muito difícil mesmo Pra inúmeras pessoas Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro Foi inúmeras O WhatsApp é cheio de pessoas Compartilhando comigo, né As suas experiências de vida O que tá acontecendo com elas no momento E algumas, literalmente, pedindo socorro mesmo Situações que elas vivem Eu espero, do fundo do coração, que 2024 melhore, né Que a gente tenha um ano mais próspero do que foi 2023 Eu falo que 2023 foi uma prova de fogo, cara Foi, nossa, foi complicado 2023, né Mas é aquilo, né, galera Esperança é a última que morre 2024 seja bem melhor E eu vou falar pra vocês agora As expectativas sobre 2024 para o Garage Notícias 2024 para o Garage Notícias, pessoal Vai ser um ano atípico Por quê? Eu já tô conversando, né Com algumas pessoas Fechando alguns projetos E 2024 vai rolar Uma coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil Na gringa a gente pode até ver Mas aqui no Brasil eu não vejo muito, tá Por que eu falo pra vocês Que eu gosto de fazer algo diferente Que aqui no Brasil não vê Porque senão o autociclismo nunca muda, né Principalmente o nicho aqui de moto Por isso que eu falo Que a gente tem que sempre buscar Mudança, evolução, sempre Pode ver que eu sou uma pessoa Que eu sempre tô buscando ali Evoluir no meu tipo de conteúdo Eu sempre tô buscando uma forma Diferente de gravar conteúdo Mas isso não é por causa que Só por conta de mim, entendeu Não é só por conta de mim É por causa da audiência também, né Vejo alguns criadores de conteúdo Errando absurdamente Que eles falam Que não tá na plataforma Pra agradar ninguém Que não tá nem aí com ninguém Que literalmente pisa na audiência dele mesmo Eu já penso totalmente diferente Eu já penso o seguinte Porque se eu sou o que sou hoje Se eu sou o Marlon Do Garage Notícia hoje Que muita gente conhece É por conta da audiência É por causa de vocês Que acreditam no meu trabalho Que dedicam tempo Assistindo meus vídeos Que compartilham o meu trabalho Pra outras pessoas Então esse discurso de Ah, eu não tô aqui pra agradar ninguém É mentira, tá É mentira Nós, criadores de conteúdo Estamos aqui em prol da audiência Tá Se não fosse benéfico Então em prol da audiência Nós não estaríamos aqui Eu falo isso sem medo nenhum De retaliação Porque eu não sou hipócrita, entendeu Eu sou dessa de ficar falando Ah, que não sei o que Não sei o que Eu não tô aqui pra agradar ninguém Eu não tô aqui pra Vocês podem sair daqui E fechar a porta É mentira, gente Mentira Isso aí não existe Tá muito bem disso, tá Isso aí é Eu tô aqui pra criar conteúdo pra vocês Por isso que eu sempre peço o feedback Na aba comunidade Sempre peço pra deixar comentário Porque se eu não criar conteúdo interessante Pra audiência assistir Eu vou criar conteúdo pra mim mesmo Então eu vou criar conteúdo Postar no canal só pra mim assistir Não existe isso, tá Então não caia nisso Vocês são importantes Sim pra qualquer canal Beleza Qualquer canal Hoje no YouTube Que depende do público E por que eu foco tanto em conscientização Eu foco em conscientização Porque a conscientização vai muito mais além Do que só comprar Comprar uma moto Comprar um carro Não A conscientização vai na hora de consumir também Consumir Eu falo pra galera Que o poder do consumidor Vai muito mais além Do que só na compra Tá ligado Vai no consumo De conteúdo Stream TV aberta Enfim Tudo mais Hoje eu vou dar um exemplo pra vocês Hoje mesmo Eu não assisto TV aberta Não é porque eu não gosto De dar TV aberta É porque não tem nada ali Que soma Na minha vida Tá ligado Não tem nada ali Que agrega Você liga a TV É só carniçada Só desgrama acontecendo no Brasil No mundo Então de problema Minha vida já tá cheia Tá ligado Eu não preciso ficar assistindo televisão Perdendo tempo com novela Eu posso muito mais Assistir algum conteúdo Que faz eu aprender mais Faz eu refletir mais Eu acho que é muito mais profeitoso Afinal de contas Aqui no Brasil Gente É complicado A gente Eita miséria Passarinhada Tá empolgada Aqui no Brasil Vocês sabem A gente tem que Matar um leão por dia Praticamente Então esse foi o vídeo Que eu queria fazer pra vocês Eu queria agradecer E também causar reflexão Em vocês Nas expectativas Do ano 2024 2024 vai ser o ano Galera Eu tô muito esperançoso Porque o motocicletismo No ano que vem Tem muito lançamento Muita coisa boa Por vir Tô com muita Muita expectativa mesmo Pro ano que vem Tá E mais uma vez Eu quero que vocês Contem comigo Por mais um ano Mais uma vez Obrigado a todo mundo Que chegou Obrigado aos haters também Porque a gente Aprende com os haters também E eu sou uma pessoa Que não oculto Comentário de ninguém Vocês podem comentar O que vocês quiserem Aqui embaixo No final de contas Cada um tem o direito Pra dar a sua opinião Do mesmo jeito Que eu paro uma câmera Na minha frente E compartilho a minha opinião Você tem toda a opinião De discordar Toda a liberdade De discordar Da minha opinião Tendo a sua linha A sua própria linha De pensamento Então isso é muito legal Tá Mais uma vez Eu queria agradecer vocês Muito obrigado A mais um ano De trabalho Aqui no Garage Notícia Muito obrigado a vocês Que me acompanham E é isso pessoal Tamo junto Fiquem com Deus Beijo no coração E tchau Até 2024 2024 eu tô de volta E logicamente Boas festas Boas festas pra vocês Que essa virada de ano Seja repleta de bênçãos Na vida de vocês Que essa virada de ano Traga um fator novo De conquista De pensamento De conduta Pra você Tá Então que Deus Continue abençoando você Grandemente É nóis Fui Até ano que vem Agora só volta ano que vem E风 E